Música Dizem que eu defendi junto ao Supremo que os seres humanos na sua forma embrionária são seres humanos E que a pesquisa com células-tronco embrionárias representa na verdade a destruição de seres humanos Como aliás se fez entre os nazistas na época de Hitler Que faziam experiências das mais variadas dessa natureza Defendi mostrando que esses argumentos não tem nada de religioso É apenas o direito à vida, está comprovado que a vida começa no zigoto Começando no zigoto, qualquer destruição de algo que foi concebido como ser humano Representa a destruição de um ser humano na sua fase embrionária Agora o que me impressiona é que dizem que o meu argumento é religioso quando é, é científico Religioso é o argumento dos que defendem as células-tronco embrionárias Nunca vi um argumento religioso tão profundo quanto os que defendem as células-tronco embrionárias Por quê? Porque a religião se baseia na fé E aqueles que defendem as células-tronco embrionárias têm uma fé fantástica na cena Tão fantástica tem a sua fé na ciência Que há 10 anos fracassam Há 10 anos não há nenhum resultado positivo Todos os resultados positivos que houve com células-tronco são com células-tronco adultas E hoje em que se pode fazer a reprogramação da célula-tronco adulta Dando efeitos polivalentes, efeitos pluripotentes Como tem as células-tronco embrionárias Sem entretanto haver rejeição E sem entretanto haver também a possibilidade de gerar tumores O próprio iniciador da experiência com células-tronco embrionárias Foi quem descobriu que as células-tronco adultas Podem ter os mesmos efeitos pluripotentes das células-tronco embrionárias Então não tem mais sentido Tanto é verdade que os resultados todos que os jornais têm publicado Sobre as células-tronco são sobre as células-tronco adultas A fé numa ciência que tem fracassado É o mais rotundo fracasso científico Com todos os bilhões de dólares aplicados Em mais de 60 países sem nenhum resultado positivo Demonstra que a solução para as doenças Se encontra nas células-tronco adultas Que não gera nenhum problema ético Estou absolutamente convencido Direito à privacidade Cláusula pétrea da Constituição Não existe hoje Todos os jornais têm conhecimento De escutas telefônicas As mais variadas E ainda a Folha de São Paulo No domingo Apresentou algo que impressiona vivamente Que diz o seguinte Que as escutas telefônicas não são como manda a lei Apenas a escuta daquele cidadão Eles passam a ter a relação De todos os telefoniais que foram feitos E passam a fazer Uma relação de pessoas que ligaram para aquelas pessoas Que não tem nada a ver O que é proibido pela lei E inclusive juízes federais Dendo que se não fizerem isso Eles não vão conseguir investigar Ora, a função do juiz é cumprir a lei E não ser um legislador positivo Como se fosse um parlamentar Que viesse a gerar lei Então o que nós vemos É que efetivamente o direito à privacidade não existe O problema é da direita à censura Nós sempre no brasileiro O estilo brasileiro de contar piada sobre tudo É uma característica Agora dizer que eu posso contar piada sobre tudo Só não posso contar piada sobre gays Que é a lei da mordaça Não tem o menor sentido Daqui a pouco Tudo vai ser objeto De se impedir que o brasileiro Tenha o seu humor próprio Faz-se humor com o presidente da república Faz-se humor com o ministro supremo Faz-se humor com os advogados Faz-se humor com os médicos Faz-se humor com todo mundo Mas não pode-se fazer humor com o gay É evidente que isso, a meu ver É de uma fantástica inconscionalidade Porque representa uma censura Então hoje nós estamos com uma nítida redução Dos direitos individuais No momento em que se tinha a impressão Que nós tínhamos criado Instituído Formalizado Dado a devida conformação Da mais democrática De todas as constituições Quanto mais direitos A constituição garantiu Tanto mais eles têm sido violentados Na atual realidade brasileira Decididamente Não funciona como instrumento de socialização Carga tributária Funciona como instrumento de garantir Os detentores do poder no poder Exemplo Orçamento de 2008 704 bilhões de reais Desses 704 bilhões de reais 140 bilhões de reais Para pagar apenas a mão de obra Ativa e inativa Do governo federal Políticas sociais 28 bilhões de reais Destinados ao ministério Do melhor de todos os ministros Do governo Lula Que é o ministro Patruz Ananias 28 bilhões No orçamento de 704 Onde está A redistribuição de riquezas Que o governo pretende Para 28 Para o Brasil Que necessita De um apoio social Só 28 bilhões Para os servidores públicos 140 bilhões Mas o outro lado A nossa política tributária É irracional É inaceitável Eu estou absolutamente Convencido Pela complexidade Do nosso sistema Tributário E ao mesmo tempo Pelo alto nível Da carga tributária Tudo isso Desestimula o crescimento No período de Bum internacional Nós crescemos Menos que os outros Países E possivelmente Se houver uma crise Maior Por enquanto A crise está Circunscrita A alguns problemas Específicos Nos Estados Unidos Com algum reflexo Na economia europeia Mas muito menor Do que foi Por exemplo A crise de 29 Ou As crises Que antecederam Digamos Essa queda Do muro de Berlim O certo É que Estas crises Ainda não atingiram Mas se vieram A atingir Os países emergentes Nós temos Uma máquina Muito pesada A máquina estatal A carga burocrática É muito grande E essa carga Tributária Burocrática A carga do governo A carga Dos gastos do governo Pressionam Consideravelmente A política tributária Por isso É que se precisa Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais De tributos Eu estou absolutamente Convencido Que temos uma política Tributária Irracional Porque o governo Gasta muito E gasta mal E a carga burocrática Condiciona A carga tributária Isto representa 15% Do território Nacional Que foram entregues A 380 mil Índios O que é Absolutamente Inaceitável Só Roraima Por exemplo Metade Roraima Foi entregue A 18 mil Índios 18 mil Habitantes Num forro Município Pequeno No estado De São Paulo O próprio Governo Federal Que é Responsável Por essa Grandiosidade De extensão Ofertada Aos índios A meu ver Contra a Constituição Que a Constituição Falava Nas terras Que os índios Possuíam Naquele momento Que teriam que ser Preservadas E não terras Com extensões Monumentais Como por exemplo Em Roraima Em que uma tribo Com poucos elementos Está a 300 quilômetros De uma outra tribo Que também tem Poucos cidadãos Mas são da mesma Itenia Nessa extensão De 200 ou 300 quilômetros Foram instaladas Populações inteiras Com municípios Nos últimos 100 ou 200 anos E vem o governo E declara Não Todos esses brasileiros Têm que sair Porque essas duas Itenias Colocadas A distâncias Em que nunca Tiveram contato Nos últimos 100 anos Essas itenias Têm que ter Todo aquele Terroatório À sua disposição Desalojando Brasileiros Que lá estavam Criando riqueza Desenvolvendo O país Ora Os brasileiros Têm dificuldades De ficar no território Que é dos brasileiros E que a Constituição Declara Que pertence Exclusivamente Os brasileiros De ficar no território Têm que ter 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 Têm que ter